Mal a galera coxa tá com saudade do Igor Paixão, o Caio César já é tratado como a nova joia do Conto Pereira. Eu não entendi nada, o Igor Paixão, o Caio César é a nova joia, não entendi nada. Um talento que está encantando os coxas brancas. Um ótimo começo de carreira e vai estar atuando bastante pelo futebol brasileiro e fazendo bastante gol pelo Curitiba. Ele já demonstrou que tem muita habilidade e eu tô crendo que ele vai ser um grande profissional no futuro. Fez uma estreia boa, acredito que seja uma promessa, o contrato renovou até 2026, aí ganhou um dinheirinho com ele e melhorou o time, estrutura, tudo. Espero que não venda, então já, não vai embora, pra deixar o nó na mão. Caio César fez três jogos como titular no profissional, o terceiro um atletiva na casa do adversário, em que o garoto marcou o segundo gol dele como profissional, primeiro na história do clássico. Nada que surpreenda quem conhece ele há tempos. Tiago Kozlovski é técnico do Sub-20 do Coxa e auxiliar da Seleção Brasileira Sub-20. Um menino que tem uma facilidade no confronto de um pra um, né, é um atleta que tem um entendimento que pode jogar por fora, pode jogar por dentro, põe camisa 10, né. Na verdade, o Caio, ele remete ao passado, né, dos grandes camisas 10 que nós tivemos aqui no Curitiba, né, como Alex, Pachequim, enfim, né. Até o Ademir Alcântara, que era um outro estilo de jogo, mas a inteligência de jogo, né, a maneira com que a bola sai redonda, né. Mesmo com poucos jogos, o bom desempenho da nova joia coxa branca dentro de campo fez com que a diretoria buscasse um novo contrato com o jogador. A tendência é que Caio César fique vinculado com o Curitiba até agosto de 2026. O anúncio oficial da renovação foi feito pelo Curitiba essa semana. Até o presidente do clube deu uma palavrinha. Sempre uma satisfação enorme podermos valorizar os nossos Pratas da Casa, os nossos Piaz do Couto. No caso do Caio, a gente sabe exatamente o potencial que ele tem e essa renovação, essa ampliação de contrato deixa toda a diretoria, todo o corpo diretivo do Curitiba muito feliz. Muito feliz, né, agradecer primeiramente a Deus, ao clube, a todos que me ajudaram a chegar nesse momento. E muito feliz, né, muito feliz pela minha atuação desde campo, todos os jogos, fazendo o que eu sei, que é jogar futebol com alegria e com ousadia. É o que eu vou continuar fazendo. Domingo contra o São Joséense, o Caio não joga por suspensão. Recebeu três cartões amarelos. Mas em breve, a torcida vai ver muito ele em campo e contra as principais equipes do país. Eu acho que ele vai desenvolver bem o futebol dele lá na Série A. Ele é Pia do Couto, né, então Pia do Couto é ter que incentivar esses jovens a jogar no Curitiba, né. O Curitiba tem que incentivar a base, né. Pia do Couto, né, cara? Eu sou um Pia do Couto, cara. Você é um Pia do Couto? Eu sou um Pia do Couto, eu morava ali perto do Gaciosa, perto do CTV. Entendi. Agora, vamos combinar uma coisa, E.T. Abraço para os porteiros, coxa branca. O que tem de coxa branca nessa TV aqui, cara? Fale, Miller, fale. O cara, quando estreia no profissional, aí vai jogar no terceiro, quarto jogo dele, joga um atletiba. Daí o cara marca o gol no atletiba, caiu nas graças da torcida, né. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí o Piazinho do Couto, né. Deixa o menino brincar, né. Deixa o Pia matar a pau aí, né, cara. É isso aí. Deixa o menino brincar. Deixa o menino brincar. Deixa o menino brincar. Deixa o menino brincar.